Olá pessoas, bem-vindas a mais uma aula portuguesa em cinco minutos com a professora Rosy. Dando continuidade a nossa série classes gramaticais, falaremos hoje sobre substantivos e hoje é a nossa última aula. No caso, é uma aula apenas para acrescentar alguns pontos interessantes sobre gênero e sobre número, cujas aulas já foram dadas. O que eu quero falar sobre isso? É o seguinte, na questão do gênero eu tenho algumas palavras que elas acabam sendo modificadas no dia a dia, mas por enquanto a gramática não aceitou essa modificação. Então, por exemplo, a palavra alvará. A palavra alvará é masculino, então vai sempre ser escrita com o artigo o. Você não pode modificar o gênero dessa palavra, tá? Lembrando aí que eu estou falando do gênero realmente relacionado ao masculino feminino, que não tem nada a ver aí com a sexualidade, tá? A palavra dó também. A palavra dó é interessante porque é o seguinte, quando nós estamos falando da compaixão, aquilo que nós sentimos pelo outro é o dó, é masculino. Dó feminino, nós estamos falando da nota musical. Olha que interessante, tá? A nota dó. Ele fala, ele me dá a dó, aí no caso que tem relação a nota. Agora, o dó é o masculino, tudo bem? Quando a gente fala também do pássaro, né? O sabiá, tá? Uma outra palavra que é muito esquisita, que é assim, como a gente puxa do francês, ela tem um... O aportuguesamento, tá? Champanha. Então tem o champanhe, só que é guinê, né? Mas quando nós aportuguesamos essa palavra, a gente deve colocar aqui o artigo masculino, que é o champanhe, o gengibre, o formicida, alface também, tá, pessoas? Alface é feminino. Então, a alface, não o alface. Então, isso que eu tô falando no dia a dia. No dia a dia, as pessoas vão lá feira e compram tranquilamente o alface. Você leva o alface pra casa, mas a gramática, ela é feminina, tudo bem? Então, a dinamite, a cal, que a gente usa pra poder construir nossas casas, ó, a cal, que é feminino, tudo bem? A apendicite, que é a doença, a apendicite. Então, é uma aula pra poder chamar a atenção quanto a esse uso dos femininos. Tá legal? E quanto ao uso do número que eu comentei aqui, que eu falaria com vocês? É, eu quero falar sobre o número das palavras compostas, dos substantivos compostos. E como isso vai acontecer? Presta atenção na formação da palavra. Por exemplo, a palavra onça é um substantivo, tá? A palavra pintada é um adjetivo. Substantivos e adjetivos geralmente tem flexões, como nós já estudamos. Então, existe onças e o adjetivo existe pintadas. A partir do momento que eu estiver falando de uma espécie de onça, vai ter um hífen e vai ser um substantivo composto. Vai ser uma única palavra pra poder nomear aquela espécie, que são as onças pintadas. Então, ambas as palavras levam s na sua composição, porque na forma primitiva ela tem. Entendeu? Então, tem que prestar atenção justamente qual é a forma primitiva da palavra. Por exemplo, guarda. Já a palavra guarda é um verbo. Embora o verbo tenha singular e plural, a formação do plural de verbo não é colocando s, é uma outra coisa, certo? E você tem a palavra, por exemplo, roupa, né? Que é um substantivo. E existe a palavra roupas, né? Agora sim, pensando nesse guarda, que é o guardar roupa, né? Ele não vai ter s, tudo bem? Então, você vai manter sem. Então, na hora de virar um substantivo composto, é só colocar o hífen e manter só a última palavra com o s, conforme deve ser. Tudo bem, pessoas? E sempre vai ser assim. Você vai colocar o s sempre na palavra que tem. Por exemplo, contra, né? A palavra contra é um prefixo. Ataque é um substantivo. Ataque tem plural. O prefixo não tem. Na hora que isso aqui vira um substantivo composto, você deixa o s só na última palavra. Se por acaso ele está falando de substantivos compostos que já estão ligados, por exemplo, o planalto. Por exemplo, a palavra plano até existe planos. E o alto até existe altos. Só que na hora que vira um único substantivo, planalto, a gente vai colocar o s só no final, claro, né? Porque aí já modificou devido a sua união. Tudo bem, pessoas? Então, é isso que você tem que pensar. Na hora de fazer o plural de substantivos compostos, olha qual é a classe gramatical. Se ela é variável ou não, tá? Se ela for variável, beleza. Então, as duas palavras podem ter plural. Se só a última for, só a última tem plural. Se só a primeira for, só a primeira tem plural. Tá certo? É isso. Para poder encerrar a aula de substantivos. Então, vejo vocês na próxima aula. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho